Durante os 5 dias de chamada, começou a final, Adelani vem na pista agora! Faça o boi, Delvani! Autorizou o Delvani, vem com ele representando o estado do Ceará! A sua volta na canta do boi, valendo o título de campeão rodado do primeiro ao quinto lugar! Adelani tá com você agora, segura! Fala, boi! Representação do Pernambuco, tá na pista agora! Autorizou o Jefinho, vem com ele, o boi partiu na contramão, vem lá pra cá, ele desce e vai trabalhando e controla! Na ponta, na cauda do boi, boiada cruzada, uma boiada rastreada, uma boiada forte! Passou a volta na cauda do Boisé, tá com você agora, segura! O ídolo tá na pista! Os garotos, Ponce, tá baixado, o maranhense vem na pista! Autorizou o boi partiu na contramão, primeira vez, vem lá pra cá, representando o estado do Maranhão! Passou a volta na canta do boi, levanta, trabalha, controla! A expectativa tá na quimbancada, na sua mão agora, pra fazer valer, segura! Fala, boi! Como é que tá aí, Vitor? Os pontos, tá baixado, o maranhense vem na pista! Autorizou o boi partiu na contramão, primeira vez, vem lá pra cá, representando o estado do Maranhão! Passou a volta na canta do boi, levanta, trabalha, controla! A expectativa tá na quimbancada, na sua mão agora, pra fazer valer, segura! Certo agora, tá tudo pronto, vambora! Representando o parque Bezerra Marinho, vem lá pra cá! Ele vai trabalhando, é a casa do Nilo, Apolo, Fred! Passou a volta na canta do boi, Márfia El, a Paraíba tá com você agora, segura! Valeu, boi! Aqui, ele tá em casa, tá tudo pronto, tá com você, Carlinho! Autorizou o Carlinho Santos, ele vai trabalhando, vai controlando aí, vem! Na ponta da canta do boi, é o Arastri, brother, o Maranhão, vem aí! Tá com você agora, vai! Segura, Carlinho! Apolo, o Ceará, vem aí, representando o Fortaleza! A telha de américa, autorizou, vai trabalhando, vai controlando, vem de lá pra cá! Passou a volta na canta do boi, ele desce e controla! O Ceará tá com você agora, segura! O Sonobão é que vem, Arena, São Pedro, Autorizou e vem de lá pra cá! Disputa final, título de campeão, rodada que vai decidir o campeão! O Vítor vem aí! A sua volta na canta do Bando, vem com ele! O Fernando é de Sonobão, tá com você agora! Segura! O Paraibano, Maviael, é que vem na pista agora! Autorizou, Maviael, tá com você agora! Representando o Parque Bezerra Marinho, tá tudo certo agora! Apolo, Aramiz, tá com você, segura, Maviael! Agora pra empatar, a Paraíba vem aí! Autorizou, Maviael, vai trabalhando, controla! Vem na ponta da canta do boi, passa a sua volta! O Parque Bezerra Marinho tá com você agora! Vai, vai, Maviael! Gente, essa é uma certeza com a permissão divina! Final, pra queimar o campeão! Esperando passar a bonhada! Porque os meninos, que eu tive a honra, a satisfação de batizá-los como os bons da baixada, Vem pra cá, pra receber o título de campeão, pra receber o alto reconhecimento também do esporte maior, do Exxas e do maior campeonato de vaquejada do Brasil! O Estado, Tomaranhão! O Hidro, cheio de estilo! O Vitro, o Canhar, o Delvani, ao meio da cidade de governador, é de Solobão! O Aras, Arena São Pedro, é campeão, categoria profissional, Parque Gara, etapa, campeonato BetVip Portal, temporada 2024! 24, chega pra cá, pra que receber o reconhecimento, os aplausos do povo daqui bancada, expectativas agora superadas por todos os vaqueiros da Federação Brasileira! Agora é hora de exclamar, de exclamar pra o mundo, de eternizar esse momento com palavras, de nesse momento também... Era a sua entrevista, e a sensação é de missão cumprida! Brasil! Antes que eu chame, antes que eu convide, antes que eu convide aqui toda a família Parque Gara, juntamente a família do Aras São Pedro, eu quero passar pra você, Delvani, depois pro seu irmão, que bom que chegamos a final, primeiramente, tudo em paz, com a permissão divina! Segundo que você, não conseguiu bater sua senha, mas seu irmão representou a família! E eu acho que você agora, tá mais feliz, porque seu irmão ganhou do que se fosse você! Parabéns a você, Vitor, pelo grande vaqueiro! Parabéns a você, Delvani, pelo grande atleta! Agora, eu quero passar e quero perguntar a você, qual é a sensação de bater esteira pro seu irmão, de ser campeão aqui no Parque Aras e Gara, juntamente a seus amigos, admiradores e fãs dessa família! aqui, no maior campeonato de vaquejana do Brasil! Boa noite, Juniberg! Boa noite a todos, cada torcida, gente! A palavra é gratidão, Juniberg! Obrigado, meu Deus, por mais uma conquista pra nós, pra nossa equipe, toda a nossa equipe, obrigado, Senhor! Isso é o fruto do nosso trabalho! Sou muito grato a Deus, que nem eu gosto de dizer, sou muito grato a Deus por começar e terminar com saúde, que terminou todo mundo com saúde, não teve acidente com nenhum, com nenhum dos vaqueiros, com ninguém, graças a Deus! Isso é o mais importante pra nós e pra festa também, isso é o importante demais! Obrigado a todos que estavam na torcida pela gente, aqui a arquibancada estava vibrando pela gente, e pelos outros também, né? Parabenizar os outros que estavam na disputa, Adelanica eu estava batendo pra ele também, parabenizar ele, Maviael aí, dois grandes vaqueiros, excelentes vaqueiros, meu irmão aqui, que é tudo na minha vida, ele ganhando no primeiro lugar é, pra mim é melhor do que eu, é melhor do que eu ganhar, eu, não, infelizmente, infelizmente ou felizmente, eu não sei se eu tô falando besteira, não bati de cena, né? Mas isso é do jogo, faz parte do jogo, a gente tem que saber ganhar e perder, tem que primeiro saber perder pra poder ganhar, né? A gente, na vida da gente, a gente tem que subir degrau pro degrau, a gente não pode querer só ganhar, só ganhar, que a gente tem que saber perder também, a gente, eu sou grato a Deus por tudo, por tudo na minha vida, sou muito grato, e agradecer a toda essa equipe aqui, Ricardinho, Pedro, Gabriel, a Azeitona, a Mayuk, Rony, a todos aqui da equipe da área São Pedro, que, isso é uma equipe diferenciada, é um, é, é a segunda família da gente, segunda família da gente, é a Wesley Safadão, que cede essa égua aqui, no, 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 grande esforço pra poder dar ela pra gente bater pro meu irmão aqui, e é um animal que fez a diferença, o Boi de ganhar o primeiro lugar aí, ela mostrou que realmente é uma, um fenômeno, e parabenizar todo o campeonato aí, campeonato BetVip, tá de parabéns pelo campeonato, o Fabio Portal aí tá de parabéns, parabenizar o Wesley Safadão também, e é um dos jogadores do campeonato aí, fez parceria aí com o Fabio, tá de parabéns, toda a organização aí do Parque Arasigara, parabéns de verdade, uma, uma excelente maquiada aí, terminando o horário, horário nobre aí, e parabenizar a todos que estavam na torcida, obrigado, a minha família também que tá em casa, a minha esposa, meus filhos, a minha irmã, meu pai que tá lá em casa torcendo também, a todos, a todos, obrigado, a palavra é gratidão, e, para dizer mais uma vez, o Tito vai para o Maranhão de novo, vai para Zé Doca, Zé Doca e Imperatriz, é a cidade representada aí pela gente aí, obrigado, a palavra é gratidão por tudo, obrigado, meu Deus. Valeu, cari velho, agora, Vitor, você defendendo um grande, um grande empreendimento, uma responsabilidade enorme, para um cara como você que subiu de nível há três anos atrás, e hoje se destaca na categoria profissional, parabéns a você pelo seu prêmio, parabéns pelo grande atleta que você é, e parabéns também pelo grande ser humano que você é, não tem um grande atleta se ele não for um bom ser humano, e aqui eu quero, nesse momento, em nome desses caras aqui, que para mim são como irmãos, que me acolheram lá no Maranhão há quatro anos atrás, dizer a você, irmão, que parabéns, que Deus te abençoe, que esse prêmio seja um deles, dos grandes prêmios que você tem ganho, esse ano é uma temporada abençoada para você, você que vem colecionando títulos, fãs, amigos e admiradores, isso aí é pelo seu caráter, e é prensão de Deus, agora eu vou pedir para o seu Betinho aqui entregar o troféu de campeão para você, pedir para o Abel entregar o troféu de campeão, para o Delvão Almeida, e você com o microfone na mão, com também o seu título, com a sua tocha olímpica, aí eu quero saber para quem é que vai os agradecimentos, e essa é hora que o Brasil inteiro quer ouvir a sua voz, que aqui você é o grande campeão. Obrigado, Júnior, pela sua conversa e boa noite a todos. É momento de agradecer a Deus, agradecer a Deus por a oportunidade, a oportunidade de ser campeão aqui nesse momento, disputando com um grande raqueiro aí, num importante campeonato desse, e agradecer a minha família que está aí em casa, meu pai, minha irmã, meus primos, a minha esposa que quando eu vim para a disputa ela me ligou, meu amor, você é campeão, e está aqui, o prêmio é nosso, só agradecer a Deus, agradecer a essa família aqui, que hoje é o mesmo que ser minha família, que o Ricardo, o Gabriel, o Pedro, é uns patrão que a gente tem, e graças a Deus vem dando tudo certo, esse carro não é de crime, não tem muito tempo, e já está mostrando para que veio, né? E parabenizar o Elas Safadão pela saída de esteira também, que ele cedeu para nós, e no médio esforço. Sr. Ricardo, Dona Sassá, que está lá na torcida também, é a família do Elas São Pedro, está lá, todo mundo na hora dessa na torcida, e ao me ligar mais eu aqui, a Mayu, o Joca, o grupo, e a galera do grupo da fofoca, todo mundo na torcida. É, agradecer a Deus por tudo, né, Jundberg, pela oportunidade, é toda honra e toda glória, você já dará o Senhor Jesus. E no BRM tem nós, no X1 contra o Estubia de novo, né? Boa noite, Júnior. Primeiramente, agradecer a Deus, a Nossa Senhora, pela realização de mais uma grande vaquejada aqui do Parque Gara, agradecer a confiança de sempre que o Sr. Betinho deposita em mim, agradecer a Flavinha também, uma peça fundamental, a gente faz uma dupla aqui que coordena a equipe do Aras e consegue tocar esse evento aqui, agradecer a toda a família Gara, em nome do Sr. Betinho, todos que ajudam, que contribuem para a gente poder realizar essa grande festa. Parabenizar o Devane, ao Vitor, aos meninos do Aras São Pedro pelo título, agradecer a todos que vieram, que contribuíram para brilhantar a nossa festa, os vaqueiros, o público em geral, agradecer a Fábio, mais um ano de parceria, tenho certeza que essa parceria aí vai perdurar por muito tempo, e, como você bem falou, é sentimento de missão cumprida, a gente se dedica, a gente tenta atender todo mundo, agradecer a todos que vieram, graças a Deus, tivemos um feedback muito bom, o pessoal elogiando a nossa corrida, a pista, a boiada, e é isso que trabalha para fazer uma grande festa. Que venham mais vaquejadas, agradecer mais uma vez por uma grande vaquejada realizada aqui no Parque Gara. Boa noite a todos, e que Deus abençoe a todos nós. Eu não tenho nem palavra para falar, eu só quero agradecer, gratidão, porque Deus é acima de tudo. Agradeço a todos vocês, a vocês campeão, a vocês que fizeram todo o trabalho aqui, junto com a gente. Parabéns por tudo. Ok, tibetinho.